A noite de Natal, de uma família da cidade de Gonzaga, terminou em tragédia. O homem de 44 anos matou a tiros a companheira, isso na frente da filha, uma criança de 7 anos. O feminicídio foi registrado na casa da família na região central. Vou chamar o Miguel Braz, essa é a vítima do feminicídio. O Miguel, o seu boa tarde e dizer, né, que tragédia, um contorno de crueldade numa noite de Natal, né, Miguel? Ei, Nico, boa tarde pra você e para todos de casa que acompanham a nossa programação. Realmente, não um fim de semana celebrativo, Natal, momento de reunir a família, mas, infelizmente, muitas famílias tiveram, né, tiveram Natal trágico como dessa que a gente vai noticiar agora. Olha só, a vítima é Lidiane Aparecida da Silva Medeiros, de 41 anos. E, de acordo com o boletim da Polícia Militar, a motivação para o crime seria ciúmes. O casal estava separado e em processo de divócio. Ainda de acordo com a Polícia Militar, após o crime, o homem pegou a filha de 7 anos, a levou para a casa de uma irmã e disse que havia cometido uma tragédia. E, após, fugiu. Como, neste caso, não envolve a criança que presenciou todo o crime, o Conselho Tutelar da cidade precisou ser acionado. A Polícia Civil esteve na casa, onde o crime ocorreu, realizou todos os trabalhos de perícia. E ficou constatado, Nico, que Lidiane foi morta com quatro tiros, que atingiram o rosto, o braço esquerdo, o abdômen e o tórax. Após todos os procedimentos, o corpo de Lidiane foi liberado para a funerária e encaminhado para o Instituto Médico Legal de Governador Baladares. Ainda no local do crime, foram recolhidos cinco cartuchos calibre .38 e dois aparelhos celulares. A arma utilizada no crime não foi localizada. Agora a polícia trabalha para encontrar o suspeito desse feminicídio. E a gente sempre reforça que a população também pode ajudar caso tenha alguma informação que leve ao paradeiro deste homem. E os canais para denúncia são 180, que é o Disque Denúncia, e 190, 190 da Polícia Militar, 181, perdão, que é o Disque Denúncia. E caso se preferir também, ligar para a Polícia Civil, que é 197. Situação lamentável, Nico. Ah, Miguel. Lamentável. E na hora aqui do apresentador, normalmente quando o repórter devolve para a gente no estúdio, a turma da edição pede pelo próprio formato balangeral que o apresentador faça o comentário, dê a opinião dele, até para construir mesmo esse senso de cidadania. Porque a carga de sentimento que ronda a cidade de Gonzaga é muito pesada nessa hora, né? Especialmente nessa família, né? Mas a gente fica, por vezes aqui, Miguel, sem palavras. Sem palavras porque... Primeiro que a gente não consegue compreender, a medicina da área da psiquiatria estuda isso, né? Os distúrbios da personalidade, né? A intervenção que é feita com medicamento, tarja preta ou não, tarja amarela, a psicologia também, outra ciência, estudamente vai trabalhar aí no nosso comportamento. E no final das contas, no final das contas, terapia, mais terapia, e não consegue desvendar, Miguel, o mistério que tem dentro da nossa cuca. E o DS está me falando aqui, né? Numa noite de Natal, né, Nico? Quer dizer, com contorno de crueldade, porque já não bastava uma pessoa sendo morta, é que a lei foi colocar uma qualificadora no artigo 121 para colocar como feminicídio, que é aquele crime cometido contra a mulher na condição de mulher, né? Quer dizer, é um crime passional, não satisfeito com algumas coisas, as pessoas resolvem na base da violência. Então, Miguel, eu tenho que admitir aqui a minha dificuldade em comentar isso, porque na noite de Natal eu estava comemorando com a minha família, esposa, filhas, neto, irmãos, primos, a gente celebrando a vida, né? Cheguei aqui hoje, abracei meus colegas, como é que foi o Natal, como é que passou. Aí a gente dá de cara com a notícia dessa, né? E fica um registro, Miguel, porque toda celebração de Natal agora é aniversário dessa tragédia. Você está entendendo, Miguel? Como já foram noticiadas também, né? Não só dessa tragédia, mas de outras também, como foram exibidas, né? Reportagens sobre a situação de algumas cidades em relação às chuvas. Isso também vai ficar marcado na vida de muitas famílias. É, você falou tudo, quer dizer, a tragédia dentro de uma data tão forte como é o Natal, né? É a tristeza para Gonzaga, a tristeza para esses familiares. Aliás, me encontrei, eu falei aqui na Lamonier, com uma turma lá de Gonzaga, com o irmão do Jean-Charles de Menezes e com o pai dele. Encontrei com eles quarta-feira passada, né? Aliás, segunda-feira passada, me encontrei com eles, cumprimentei, abracei, falei do meu carinho, né? O carinho que tem para o Gonzaga. Tenho grandes amigos lá, o nosso diretor aqui, o Albuquerque Júnior, tem familiares em Gonzaga. Que tragédia, né? Que tragédia, que tristeza.